Galera, antes desse vídeo começar, cara, eu queria avisar pra vocês que eu e meus amigos vamos ver hoje o Doutor Estranho na pré-estreia e, cara, a gente vai vestido de super-herói. Eu vou postar coisas pra vocês lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá, cara, me segue lá que vai ser muito divertido. Fala, galera, aqui eu sou o Oliveira e sim, cara, é, meu. Eu sei que vocês queriam novidades sobre o Rainbow Six Mobile e também sobre o... Dá até vontade de rico de falar em Warcraft Mobile. Mas sim, estou trazendo pra vocês esse vídeo aqui comprometido. A gente vai estar falando sobre o Rainbow Six Mobile, a primeira alfa, já saiu. Cara, o jogo está incrível. Vou mostrar pra vocês imagens e gameplays oficiais aqui nesse vídeo. E também a gente vai falar do Warcraft Mobile, que finalmente foi anunciado. E, véi, espere pra vocês poderem saber. Então, meu ponto de costume, já dê seu like no começo do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vamos lá, vamos começar falando do Rainbow Six Mobile. Sim, cara, se você não sabia, no dia 3 aí, finalmente a gente recebeu a primeira alfa do Rainbow Six Mobile. Infelizmente, eu não consegui essa alfa, porque só foi lá no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Eu até criei uma conta pra tentar aí fazer uma maracutaia e receber a Kay. E, galera, infelizmente, não deu. Como vocês podem ver, está passando a gameplay pra vocês aí. Isso aí é do meu parceiro Zack Games. Vou deixar pra vocês o canal. Você se inscreve lá no canal do cara, que ele é foda. Ele recebeu a beta porque ele mora lá no México. Mas falando sobre a conta aí, cara, infelizmente, galera, não tem como a gente jogar com APK, nem nada. Até tem o APK, eu posso deixar pra vocês na descrição aí. Só que, infelizmente, a gente precisa de um código pra jogar. Eu tentei com o VPN, tentei com várias maracutais, o Bruno também, infelizmente, não entrou. O jeito vai ser a gente esperar mesmo chegar aqui no Brasil. Mas falando sobre o game, véi, o jogo tá muito lindo. Tá digno da versão de consoles, a jogabilidade. E lembrando que isso aí é a primeira alfa. Cara, não tem como você julgar, falar que a jogabilidade tá ruim. Ou que a parte gráfica não tá tão bonita assim, porque é a primeira alfa. O Apex Mobile também, quando chegou a primeira vez, vocês lembram que eu trouxe pra vocês aqui. Tinha uma parte gráfica bem zoada. A jogabilidade não era tão boa assim. E, de acordo com o que foi recebendo outras betas aí, o jogo ficou mais completo. E assim também, com certeza, será com o Raybon 6 Mobile. Mas eu, sinceramente, gostei. Eu achei que a parte gráfica, mesmo sendo meio cartunizada e não sendo tão real, eu achei bonita. E o jogo mesmo sendo em alfa, cara, já veio bem completo com várias coisas pra vocês fazerem. E vários agentes também, para vocês poderem pegar. E o melhor de tudo, né, cara, tem como vocês quebrarem as construções aí, as portas. Isso, com certeza, é a coisa mais legal de Raybon 6. E vai vir também nessa versão mobile. Isso aí, cara, é que deixa a gente feliz. O jogo receber uma versão fiel das versões de consoles para celular. Que não é o que vai acontecer com o jogo que a gente vai falar agora. Sim, agora a gente vai falar do Warcraft Mobile. Cara, o que a Blizzard fez, galera? Vocês vão ficar muito decepcionados quando vocês verem. Eu fiquei. Talvez você goste, mas eu acho meio difícil. Mas agora vamos falar do Warcraft Mobile. É, galera. Eu não sei o que acontece com algumas empresas grandes que cismam de lançar jogos para celulares. E em vez de trazer uma versão fiel das versões que ficaram famosas nos videogames e nos PCs. Eles resolvem fazer um jogo genérico para celular. E sim, é isso que aconteceu com o Warcraft Mobile. O jogo que irá se chamar Warcraft Warlight Rumble. Será um jogo de Warcraft oficial para celular. Só que será bem diferenciado da versão que a gente conhece no PC. O Warcraft original é um MMORPG aí, cara. E esse aqui não tem nada a ver com isso, galera. Eu estou deixando passando para vocês aí. Tem algumas gameplays e algumas partes que já mostram como é o jogo. E, véi, isso está parecendo mais com Crash Royale. Eu, sinceramente, não curti. Não porque talvez o jogo seja ruim. Sim, quando o jogo chegar, que já tem um pré-registro. Vou deixar para você na descrição. O jogo pode ser divertido. Só que eu não entendo essas empresas. Cara, se quer fazer um jogo desse jeito. Traga um jogo que não seja com o nome de uma franquia famosa. Porque eles pegam aí os jogos que já são famosos. Como Warcraft, que é bem conhecido. Coloca o nome só para fazer um jogo genérico. Isso aí está praticamente, pelo menos pelo trailer que eu vi. Eu não sei na versão final, porque ainda não joguei. Uma cópia de Crash Royale. Eles viram que Crash Royale é um jogo bem rentável. E resolveram fazer a sua versão de Crash Royale aí. Só que de Warcraft. Cara, quem sou eu para dizer isso? Mas com muitos anos de experiência que eu tenho aqui. Esse jogo tem uma grande chance de flopar, cara. Porque, sinceramente, todo mundo estava achando que a gente teria uma versão oficial. Como se fosse a versão mesmo de PC do Warcraft. E isso aí não tem nada a ver. Pode ser que o jogo vingue? Pode ser, cara. Porque se o jogo for divertido. Várias pessoas podem gostar de jogar. Talvez não os fãs de Warcraft. Porque eles mesmos, com certeza, estão bem decepcionados com esse jogo. Se achavam que ia ter um jogo idêntico de PC. E para mim, cara. Esse jogo tem uma grande chance de flopar. Vamos ver como é que vai ser quando o jogo chegar. Talvez tenha uma jogabilidade diferenciada e seja divertido. E talvez consiga ter aí alguns eventos. E talvez a empresa aí divulgue bem o game. Que tenha, sei lá, alguns torneios que nem tinha no Crash Royale. E talvez o jogo seja famoso. Talvez eu esteja errado. Mas pelo menos, eu acho que esse jogo tem grande chance de flopar. E você, cara. Gostou? O que você acha? Será que esse jogo vai ser um sucesso? Ou será um fracasso? E aí, galera. Vocês gostaram do Warcraft, cara? Vocês gostaram do Rainbow Six? Rainbow Six eu gostei. O Warcraft, velho. Para mim está por fora. Vamos esperar o jogo chegar. Vamos jogar. E ver se ele, pelo menos, vai ser divertido. Mas e aí? Você gostou desse vídeo? Não cesse deixar o seu like maroto. E se inscrever aí, cara. Lembrando que isso aqui é um vídeo bem pequeno. Já teve Giro Mobile recente. Olha os vídeos anteriores aí. Tem muito vídeo com jogo top aí para vocês, beleza? Mas então é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo. Eu fico no ProEQ. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de seguir minhas redes sociais. Que hoje a gente vai lá de super herói. Quero ver se vocês vão adivinhar de que eu vou vestir, beleza? Mas então é isso aí, cara. Até o próximo vídeo. Eu fui! E aí?